Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo as pontuações Para você liberar 8 carros do modo história Aqui na Arena War galera, é exatamente isso Esse método aqui é totalmente solo Algum de vocês já podem se identificar de uma forma bacana que dá para fazer E eu vou explicar aqui agora como vocês vão fazer da melhor forma Para você desbloquear galera, esses carros que é do modo história Tá bom galera, veja aí galera Minha restauração está aqui na Arena War Não influencia, tá galera Só vamos deixar nossa restauração aqui na Arena War E aqui sim, aqui é fundamental Vai apertar o pause, o options estiver no PS4 Vai vir GTA Online, opções E vai deixar organização de partida aberta E permitir espectadores, deixa ligado também Tá bom galera Aqui galera, são 8 carros do modo história Que a gente vai liberar na Arena War Vocês já sabem, alguns de vocês já devem estar na luta há muito tempo Para fazer a liberação desses carros Que vocês tem que atingir um certo nível para cada carro Chama Arena Points São a pontuação de nível ali que você tem que atingir Para liberar os carros Eu vou mostrar todos os carros para vocês agora Galera, o primeiro que libera é o táxi Tá bom, no level 25 É um carro muito legal, bacana Eu já liberei ele É bem rapidinho de fazer com esse método aqui Então é muito rápido Muito bacana de você estar passeando com ele na sessão Tá bom O segundo galera, é o Dozer É uma retroescavadeira Que é liberada no level 50 É incrível tá galera O meu amigo Scott3 já tem lá Eu não cheguei ainda Porque eu não fico muito tempo Mas é muito legal Galera, a Clovan é a van do palhaço No level 75 Você consegue adquirir ela Tá, faz a liberação dela Tá E esse veículo está muito pedido aí pelos jogadores No level 100 É o caminhão do lixeiro É o Thresh Master Tá bom É um caminhão do lixeiro Imagina você com o caminhão do lixeiro na sessão Como seria bacana se divertir com a galera aí na sessão Fazer uma zoeira bem da hora Tá O Barraxemi galera É no level 200 tá É um veículo que ele fica lá no Forte Zancuda Aqueles caminhões de guerra Muito bacana também Se eu não me engano Dá até pra enganchar ali O centro de operação móvel tá Galera O Mixer Level 300 Ele libera tá É um caminhão Aquele caminhão de concreto Que tem nas construções Bem bacana Todos os veículos do modo história Eu acho muito legal Essa coleção desses 8 veículos E esse aqui é o Space Docker No level 500 Eu acho que dessa lista aqui É o mais pedido Por todos os jogadores Há um tempo atrás Existia um glitch De trazer esses veículos E não dava pra salvar Enfim Eu sei que tem na gringa Eles não revelam Que funciona somente no PS4 Com o Save Wizard Mas enfim Esse aqui Desse jeito Libera pra todas as plataformas Adquirindo o level E o último de todos É o trator level 1000 Galera Olha que trator enferrujado Né Eu acho que o Space Docker É mais bacana Mas esse trator na sessão Eu iria zoar demais Fazendo uma live com vocês Eu ia achar muito bacana Tá galera Então Esses veículos São os 8 veículos Que liberam aqui na Arena War E vocês tem que entender Uma coisa galera Vale muito a pena Demorado É Mas vale muito a pena A gente adquirir Porque são veículos exclusivos Que não vai ter pra venda Tá E somente aqui Na Arena War Pra desbloquear Tá bom Então como que a gente vai fazer galera Aqui dentro da Arena War A gente vai vir aqui Nessa sala De espectadores Tá O que que acontece aqui galera Quando a gente entra Com a organização De partida aberta O jogo fica procurando Quem tá jogando Tá E se tiver alguém jogando Já nas corridas Lá fazendo o evento Da Arena War A gente vai pra sala De espectadores E é onde a gente quer Que vá Para ficar girando A roleta Tá bom galera Então aqui pode acontecer Dezenas de fatores Você pode entrar Aqui na sala De espectadores Bem no final Que eles estão fazendo A corrida Aí não vai dar tempo De você girar muita coisa Mas muitas das vezes Você vai entrar aí Com 3, 4, 5 minutos Pra você poder ficar girando A roleta Né Você vai poder entrar As vezes também Com jogador Às vezes não é por tempo Às vezes é por veículo Eles estão em destruição Arena War é uma arena De guerra Né De destruição É assim Você tipo Entrou Tem 20 jogadores jogando Né Então Tem que esperar os 20 morrer Pra acabar E esse tempo Você vai ficar girando A roleta Sem parar Tá bom galera Eu entrei aqui Tá ó Já tem 3 minutos e 40 Pra mim ficar girando A roleta Então galera Vocês tem que Essa forma solo É a melhor que tem Não tem outra Não é melhor Não é melhor Do que você ficar correndo Lá Tá bom galera Ficar correndo lá Demora mais Ficar fazendo esse esquema De entrar aqui Na sala solo É muito melhor Do que você ficar correndo Lá toda hora E tal Não ganha tanto AP Como ganharia aqui Por que galera Olha aqui Aqui na roleta Tem ó Eu ganhei uma rodada grátis Ali né Aqui tem vários prêmios Tem RP Tem dinheiro Só que o que a gente quer É o AP Tá vendo ali galera AP Que é Arena Points Tá Esse AP Quando você acerta ele Aqui na roleta É onde Você vai atingir Os níveis Que você precisa Os levels Que você precisa Para fazer a liberação Dos veículos Então galera Não tem outro método Melhor que esse aqui De ficar Ó Ganhei 5 mil de RP Olha que da hora Não tem outro método De você ficar adquirindo Esses pontos Esses pontos Né Esses níveis A não ser Dessa forma Que solo Existe um outro Melhor Que eu faço Com os meus amigos Aí já fiz lá Numa outra conta E eu já atingi O level 25 Muito rápido Tá Nessa conta aqui Eu peguei uma conta Que eu não mexi Para mostrar para vocês Mas é muito rápido Com amigo galera É com amigo É um outro método Se vocês querem Que eu trago outro método Com amigo Deixa aí nos comentários Se você quer saber Da outra forma A outra forma galera É incrível É muito boa mesmo Só que eu estou trazendo O método solo Porque a maioria de vocês Né Não tem tantos amigos assim Às vezes é difícil Tá E É bom trazer o método solo Galera Quando aparecer assim Quando cair lá Um negócio lá na roleta Que é o bandito É só vocês apertar Y Se tiver no PS4 triângulo Tá Para poder sair dali Aí você já volta Para a roleta rapidamente Tá Não faz nada O foco aqui É ficar sempre girando A roleta Tá bom galera Então Vou continuar girando aqui Galera Então a gente tem que ficar Torcendo A gente tem que ficar Torcendo para cair No AP ali E a gente vai faturar O level Tá bom Olha Aí galera AP Tá bom 250 de AP Olha ali galera Level 0 Atingiu 1 Level 1 Agora level 2 E vamos lá No 3 1 3 galera Olha Vai para o 4 Não Um pouquinho Olha galera Então Um que eu acertei ali Eu já subi 3 levels Tá Um de 250 É o máximo Tem de 250 Se eu não me engano Tem de 100 É de 100 Também tem Eu acho que tem mais um ali Que eu não lembro galera Se é 150 Ou é 50 Eu não sei Deixa eu ver ali Não consigo ver galera É Mas tem 3 pontuações ali Tá bom O máximo é 250 Tá Se eu não me engano É 100 150 150 e 250 Tá bom galera Se eu não me engano Tá Perdão aí Se eu não me atentei A isso Mas eu sei que aqui na roleta Tem 3 Tem 3 chances De você pegar o AP Tá bom galera Então a gente Continua girando aí Vai Vai girando aí Vai adquirindo Torce para cair RP Aí ó Foi eu falar Torce para cair RP Porque assim Pô É melhor do que grana Eu não quero grana né Porque como né Grana com nós Não é o problema Certo galera Nós temos várias as formas aí De conseguir uma grana No GTA Tá bom Nós quer AP E se não der para cair o AP Vamos torcer pelo RP Pelo menos a gente aumenta de level né Também é uma forma muito boa Dos iniciantes Estar ganhando level rápido É aqui também Nessa roleta Tá Então galera Vamos girando aqui E eu quero Eu quero falar algo para vocês Ó Ganhei uma rodada grátis Nem queria É A gente vai sair daqui de dentro Antes que inicia A corrida Tá Porque eu não quero fazer a corrida Ah irmão Eu quero fazer Então você fica Tá Eu estou ligado Estou ligado no tempo Estou ligado em tudo Ali o tempo já sumiu Ó Dog dos mestres Dog dos memes Salve mano Seja bem vindo ao canal aí Parceiro Tamo junto Galera Então aqui é o seguinte É Ó Eu vou girar mais uma aqui Antes do tempo acabar Eu vou levantar o celular E vou sair E vou sair Tá bom Eu vou levantar o celular E vou sair Porque eu não quero Iniciar a corrida Agora se você quiser Alguém já morreu Já está aqui do lado Olha o carinha Com o traje mod do lixeiro Ali Então se você quiser continuar Continue Eu vou sair Eu vou sair Tá bom Alguém 5 mil de RP Olha que beleza Tá ali galera Olha o tempo ali embaixo 40 e poucos segundos Eu vou sair Eu vou sair Acho que não daria nem tempo De eu girar mais uma vez Então eu vou sair Tá Pra aparecer ali na arena Do lado de fora Eu já vou correr pra cá De novo Tá bom Pra poder Girar a roleta novamente Eu vou entrar na salinha lá Vou ver se vai dar tudo certo Então galera O processo de você entrar na salinha Então acontece Diversas situações Tá bom Você vai aparecer aqui galera Tá Aí a gente vai correr lá Pra arena war Tá bem aqui do ladinho Então quando você entra na sala Não é toda vez que você vai entrar Pô Às vezes você entra Faltando 40 segundos Pra acabar a partida do pessoal Lá Você pega e levanta o celular E sai Tá Levanta o celular Vai lá no meio lá É Nos serviços lá É Aquela opção do meio E sai Tá É Então assim Pô Você entrou com pouco tempo Já pega e sai Não fica Tá Tenta entrar com bastante tempo Ou se for Eliminação de veículos Né Se você Pô Você entrou ali numa partida Tem 20 pessoas jogando Tem 20 E foi destruído só 2 Falta 18 pra destruir Então pô Você tem Você tem 18 carros lá Que tem que ser destruído Lá na corrida Pra você acabar É Pra você acabar o seu tempo Aqui dentro da roleta Então Tem um bom tempo Então Pô Os jogadores vão jogar bastante Lá enquanto você Tá girando A roleta Então Essas são as dicas Que eu te dou É só Vindo aqui Com a organização De partida aberta Que você sempre vai Ter a chance De entrar aqui Na roleta Que é na sala De espectadores Pra poder É Sempre tá girando a roleta E aumentando o seu AP Eu acho muito interessante Eu trazer essa dica Pra vocês Isso não é um glitch Tá Isso não dá banimento Não dá nada Isso é só Uma artimanha Só uma malícia Que a gente conseguiu adquirir Fazendo alguns outros glitch Mas isso não é glitch Galera Olha Eu entrei ali Veja ali É de carro Não é de tempo Olha ali no cantinho Tá Então Tem veículos Pra ser eliminado Lá na corrida Enquanto eles não estão Sendo eliminados Eu vou girando A roleta Tá Então É bom Que pegue por tempo Se não pegar por tempo Amém Vai indo Tá E tem vezes Que você entra aqui Não dá nem pra girar a roleta Você sai Então galera Tem que ter manhas Tá Arte manhas Tá Acho que eu peguei de novo Do bandido Olha lá galera Aperta Y O triângulo estiver no PS4 Já sai rapidão Porque o foco É sempre estar girando a roleta Tá Então galera Vamos lá Vamos girar mais um pouquinho O brother tá girando aqui Quando eu tenho alguém girando aqui Galera Você tem que esperar Não tem como girar Tipo dois de uma vez Tá bom Você tem que acabar Esperando o amigo ali girar E aí você gira Né Mas enfim Altamira Martins Seja bem vindo Obrigado pela inscrição Tamo junto Galera Então aqui é o seguinte Ó Vamos girar aqui Deu minha vez aqui agora Vamos girar Ali ó Falta três jogadores Pra acabar a corrida Tá vendo Ali embaixo galera A eliminação ali dos jogadores Tem três de seis Né Oh Ah Pensei que ia pegar o O AP Parou bem do ladinho Carrinho de controle remoto De novo O bandido Ah De novo Tá galera Então Só sair aqui Beleza Já volta Pra dentro Da roleta ali De novo Já vai pra cima Do problema Tá Vamos lá De novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó o mano Caramba O cara pegou 250 de AP Até pensei que era eu Galera Estourou hein Joe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Falta dois Dois carros ali Galera Pra ser destruído Minha última girada De roleta aqui Aí quando Ali eu já pego Já saio do serviço Se der tempo Né Tomara que dê tempo Né Ah 100 de AP Galera Aí ó Level 4 Agora tô subindo Vai level 5 Level 5 Level 5 Vai Vai Miserinha Aí Level 5 Beleza galera Agora vou sair do Não Não deu tempo Deu tempo Acabaram lá a corrida Então galera Tá aí Esse é o método Né galera Então vocês Tem que ver aí Essa dica é melhor Galera Não consegui trazer outra Outra dica melhor Pra você Tá liberando esses veículos E eu tô louco Pra pegar o Space Docker Tá Então aqui iniciou Galera Eu saí do serviço E aí é só eu correr Lá pra dentro De novo Tá E tá conseguindo Girar a catraca Novamente Beleza galera Vou ficando por aqui Com esse mega vídeo Deixa seu like Arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Do grupo do WhatsApp Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí